TALAP SOUND STUDIO Por favor baby TALAP SOUND STUDIO TALAP SOUND STUDIO Por vezes eu tento disfarçar que não sinto tua falta E que teu amor pra mim não vale nada Vejo o passado como baby E não consigo viver sem ti Quero que seu corpo coloque o meu Para sempre Sabes pra que sempre eu não vivo Pois o ar que eu respiro more Por favor se encaixa tão Nessa via da felicidade Por favor entenda meu bem Que só tem homem Abre essa porta Não te deixa aqui fora Me castiga de outra forma Mas não me deixa aqui fora Abre essa porta Não me deixa aqui fora Não me deixa aqui fora Me castiga de outra forma Uma chance e vou mudar Vou te fazer tão feliz Não se preocupar por nada Não serás por nada Para mim Vou te fazer uma vez Tens amor Vou mudar e vou mudar e vou te fazer Vou te fazer tudo pra mim Não se preocupar Não se preocupar por nada 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 Não me deixe em mim agora Não me deixe em mim agora Não me deixe em mim agora Não me deixe em mim agora